Termoquímica, o papo é sobre lei de rezo na questão 31 da UESB 2022, galera. A gente vai fazer essa questão com bastante tranquilidade. Uma questão que não tem muita teoria, mas tem muita prática. A gente vai ver aí como que podemos organizar para não ter problema, não ter nenhum bobo na continha. E é mais ou menos a minha missão aqui para ajudar vocês da Bahia, galera. Então, se termoquímica for uma matéria tranquila, escreva aí, Vitão. Eu acho tranquilo, molinho, tô arrebentando, vamos com tudo. Então, segue a vinheta. Pronto, galera. O lance é o seguinte. O maná de carbono é um gás venenoso, pois se liga favoravelmente à hemoglobina, dificultando o transporte de oxigênio. Este gás é gerado pela reação de combustão do carbono com a quantidade limitada de oxigênio. A partir das equações termoquímicas informadas a seguir... Então, ele me deu aqui as duas reaçõezinhas, bonitonas. A cenário alternativo que expressa o valor de ΔH para a reação. Então, ele me deu a reação aqui, ó. Bonitona. Tranquilo. Gente boa. Ele ajudou. Ele já tinha cantado a pedra aqui no enunciado. Muitas vezes, talvez a galera, né? Meus alunos, normalmente, quando se complicam mais na ideia da lei de Rez, são nos exercíciozinhos aí que não tem a global, né? Então, você tem que... Por exemplo, aqui, ó. Ele já fala que o gás é gerado pela reação de combustão do carbono. Então, ó. Combustão do carbono, ok? E aí, ele tá falando do monóxido de carbono, exatamente o produto relacionado. Beleza? Então, tem que ficar ligado aí. Muitas vezes, ele não te dá. Então, galera. Lembra o seguinte, ó. Eu tenho aqui a global. Tenho aqui as duas reações, né? E que elas, sequencialmente, podem ser adicionadas pra chegarmos a essa reação. Como que eu vou fazer isso, Vitão? Repara que na global, a gente tem... Deixa eu apagar aqui pra não ficar muito zoado, tá? A gente tem aqui, ó. Um molzinho aqui do carbono pra meio do O2, que tá dando 1 de CO. Então, vamos... Eu, normalmente, faço isso, tá? Procura esse cara aqui, que tá na minha global, em uma das reações consecutivas. Então, eu percebo que ele tá aqui na primeira reação e na mesma proporção também pra 1. Maravilha? Então, essa primeira reação tá ok e provavelmente eu não vou precisar mexer em nada dela. Beleza? E aí, eu vou atrás do oxigênio. O oxigênio, ele tá presente tanto na primeira quanto na segunda. E aí, vocês vão reparar que o monóxido de carbono, que é o produto dessa reação global, ele tá como reagente nessa segunda reação. Hum, Vitão, e na segunda reação, né? Repara que eu tenho 2 mols, enquanto na global, ó, a gente tem apenas 1 mol. Beleza? Você poderia pensar de duas formas. Nesta questãozinha, convenhamos, né? Tá tranquilo, tudo aqui, os valores bem próximos, é... reações simples, ok? Fica fácil de trabalhar a ideia de inverter essa segunda reação, ok? E... e... né? Por que inverteve? Então, porque a gente vai passar esse monóxido lá pra produto, ok? Já que na global, ele tá como produto. E a gente vai dividir os coeficientes aí, ó, por 2. Beleza? Mas a partir do momento que você divide do monóxido, você tem que dividir de todo mundo. E por que que eu não recomendo muitas vezes, ou, né, não recomendo sempre essa divisão? Porque, às vezes, você vai ter que trabalhar com fração. E aí, filho? Ah, meu Deus do céu, tal da fração é braba, pra não falar outra coisa. Então, neste caso, como as reações estão muito simples, de boaça, tá? Faça aí a divisão, vocês vão ver que vai ficar tranquila, tá? Vou reescrever aqui, porque eu não tô com pressa, ok? Então, eu vou botar aqui, ó, que o carbono sólido mais o O2, ok? Tá dando CO2, maravilhoso. E o ΔH dessa reação, ok? É de menos 393,5 kJ por mol, ok? Já a segunda, a gente inverteu, ó, então o dióxido. E repare o seguinte, ó, eu tenho um dióxido de carbono aqui, na primeira equação, e na segunda. E não tenho na global. Isso é um indício que esse cara, ele foi cortado aqui, ó, na soma das duas reações. E foi cortado exatamente porque ele é o produto de uma das reações, no caso da primeira, e ele é o reagente da segunda. Só que agora, ó, lembra que a gente dividiu os coeficientes por dois, tá? Então, o monóxido, ele foi dado aqui pra um mol, e não é maisinho. Agora, os reagentes viraram produtos, o monóxido, ó, virou um molzinho só. E aqui que tá o papo que eu falei da nossa queridíssima fração, ó. Como aqui é um de O2, galera, como eu tô dividindo por dois, ficou meio de O2, beleza? E aí que eu falo pra vocês que rolam, às vezes, uns moles, porque também ficam as frações, porra, braba. E aí a continha, né, na hora da prova. A gente sempre tem que considerar, né, galera? Porra, fazer o exercício em casa de boa, fazer na prova, na correria, né, com a pressão, porra, muito, muito razoável que vocês deem um molinho. Então, fazer simulados, né, se condicionar ao estilo da prova, meu irmão, é importantíssimo. Então, vestibulando que se preze, tem que pegar aí, no caso de vocês da Bahia, peguem a prova da UESB, desliga essa porcaria desse celular, meu irmão, joga pela janela, esta merda. E aí tu pega a prova, vê o horário certinho, faz como se estivesse fazendo numa boa. Fala pra mãe, mãe, eu não vou na quadaria agora, não vou, não me chama, porque eu tô fazendo meu simulado, eu preciso fazer com o tempo corrido, como se eu estivesse fazendo a prova. Então, esse condicionamento, cara, pra os vestibulandos, cara, é essencial, beleza? Beleza? Vocês precisam fazer nesse formato, sem ninguém enchendo ali o sacolé, beleza? Então, ó, o ΔH, como a gente inverteu, repara que a gente vai inverter o sinal, o sinal fica positivo, né, e 566 a gente dividiu por 2. Aí, ó, a minha matemática, ela é muito capenga, galera, tá? Então, isso aqui ficou 283, né? Então, show de bola. Pronto. Pra gente ver se tá de boaça, e a gente fez as alterações corretas, vamos somar as duas equações. Então, ó, eu tenho aqui o CO2 podendo cortar com CO2, e a parte mais puxada aí da fração, né, que eu tenho 1, e desse lado aqui no produto eu tenho 1,5, então a gente vai cortar 1,5 e aqui é 1, então vai ficar 1,5 de O2. Então, somando todo mundo, ó, fica o carbono mais o mais 1,5 de O2, dando quem, galera? O monóxido de carbono, como realmente a Global nos disse aqui. E o ΔH é o somatório, ok, desses dois, dessas duas entalpias, da reação 1 e da reação 2. Maravilha? Cara, eu pentelho o juízo dos meus alunos, principalmente no Enem, né? A gente tem a questão do Enem, cara, que é sempre complicadíssimo, tá? Meu irmão, é tempo, o tempo é o seu maior inimigo e tudo mais. Então, aqui eu sempre vou deixar, né, também essa dica. Cara, não tem o porquê você fazer essa conta na íntegra, beleza? Não tem, não tem, né, situação alguma que possibilite, né, que você faça a conta. A não ser que, meu irmão, aqui na UESB você faça a prova com muita tranquilidade, você quer fazer. Mas essa questão não tinha motivo algum pra você fazer a conta, tá? E isso pro Enem é primordial, beleza? Então, galera, aqui no Quibio não é só conteúdo, são dicas de como fazer a prova e tudo mais, como fazer simulados, como estudar em casa, tá? Então, se inscrevam aí no canal, a gente tá trocando essa ideia, mandem aí nos comentários também, né? Fala se a questão foi tranquila, se não foi, meu irmão. É sempre bom ter a opinião de vocês aí, beleza? Então, por que que não precisa fazer a conta, galera? Porque, olha só, isso aqui é menos... E, meu irmão, 393,5 mais 283, ou seja, é menos, porque o valor negativo é maior, ok? E, cara, com certeza isso aqui vai dar 100 e alguma coisa. Não precisa fazer o único... A única alternativa que tem menos 100 e alguma coisa é a letra A. Então, você não vai fazer conta de bobeira, tá? Então, uma questão... A lei de Rez não será sempre fácil, ok? Dependendo das equações que ele te der, cara, isso pode te dar um trabalho a mais, tá? Então, assim, não vai nessa... Ah, a lei de Rez é mole. Não, não é que a lei de Rez seja mole. A gente aqui na UERJ, no Rio, já teve questões aí bem complicadas também a respeito da lei de Rez. Então, precisa ficar tranquilo. Numa questão múltipla escolha, as coisas encaminham e, principalmente, na conta, galera. Não percam tempo com contas desnecessárias, beleza? Isso é treino. Isso você só se liga fazendo muitos exercícios, beleza? Então, estamos juntas, até na química, hein? É... O Elisbe é das poucas provas aí isoladas que eu estou fazendo química. E, meu irmão, vocês têm o privilégio, porque vocês de baianos são gente boa demais. Eu gosto demais dessa terra. Beleza? Vamos com tudo. Até a próxima. Tchau, tchau.